De todo lado e nenhum E da lei Somos vários e só um Fado da canha e da lei Já fomos antes da Europa Europa por sobre o mar Já fomos antes da Europa Europa por sobre o mar Nosso fado é vento à poupa Nosso verbo, o verbo amar Nosso fado é vento à poupa Nosso verbo, o verbo amar O vento canta o seu cântico Vem com recados na voz Onde sabe a sal e Atlântico Esse país somos nós Onde sabe a sal e Atlântico Esse país somos nós Amor sem mais nem talvez Que não tem cor nem tem raça Amor sem mais nem talvez Que não tem cor nem tem raça É este amor português Que fica por onde passa É este amor português Que fica por onde passa